Eu não gosto muito dessa divisão de filme de público e filme autoral. Eu prefiro pensar em bons filmes e filmes que não são bons. É claro que alguns filmes são bons porque tem uma sofisticação com a linguagem que afasta essa sofisticação com a linguagem e acaba afastando muitas pessoas do cinema. Pouca gente se interessa por soluções dramatúrgicas que são menos digestivas. Mas entre o mais digestivo e o menos digestivo, nos dois casos você tem o bom e o ruim. Eu acho que todo artista tem que ser sincero com o que está fazendo e fiel ao espírito da sua história. Se você vai contar uma história que é uma comédia com uma situação muito engraçada, mas muito simples, é óbvio que esse tipo de história puxa, tende a atrair um público maior. Então você vai usar convenções dramáticas, vai trabalhar a partir dessas convenções para tentar fazer o original, que vai talvez ter um apelo maior, mas pode ser que não dê certo. Agora, eu não acho que um filme como Tropa de Elite 2, que bateu o recorde de beleza, seja menos autoral que o Viaja Porque Preciso. A gente fez o filme de maneira independente, porque nós somos totalmente autorais naquele filme. Mas o filme tem apelos que levam mais pessoas ao cinema. Mas é menos autoral que o Viaja Porque Preciso. Eu não considero. Eu considero ambos os filmes igualmente autorais. E aí E aí E aí Obrigado.